MÓRNA Morna foi proclamada Património Imaterial da Humanidade pela Unesco ao 11 de dezembro na Colômbia. Com a sua elevação, as autoridades caverdianas condecoraram 19 pessoas. O Primeiro-Ministro disse que o reconhecimento serve para dar polco às individualidades que contribuíram para a classificação da Morna. Fizemos fazer estas condecorações para dar-nos palco, não ficarem nos bastidores aqueles que são de facto o fundamento e a razão da classificação da Morna como património imaterial da humanidade em termos do dossiê técnico, que tinha que ser bem trabalhado, convincente para a sua aprovação. O Ministro da Cultura, que esteve na cerimónia, enalteceu o trabalho da equipa agraciada e adianta que há necessidade de mais pedagogia, dado a relevância do reconhecimento da Morna. Hoje, quando eu vejo gente a reclamar a falta da cesárea, de uma fotografia da cesárea no dossiê, eu percebo que é preciso, na nossa parte, mais pedagogia. Compreender as estratégias nacionais. Compreender que a Morna não foi classificada, como muito bem disse a doutora Sandra, como a música dos palcos, como a música do charme, do glamour. É muito maior. Fomos nós como povo, nós como prática social. A representante dos condecorados salientou que a distinção foi merecida. Este ato representa um momento de merecido reconhecimento à equipa técnica que labutou, preparou e submeteu o processo de candidatura à tutela em março de 2018. É merecido porque a Unesco não avalia e não avaliou a Morna enquanto género musical, pois não constitui propósito da Unesco classificar e erratizar ou determinar a importância, a relevância ou projeção da Morna em relação a outros géneros musicais. É de realçar que a Morna é o segundo património de Cabo Verde reconhecido pela Unesco, sendo a primeira a cidade velha que foi declarada em junho de 2009.